Bom dia, infantil 2, tudo bem? Vamos para mais uma aula de hoje? Ontem, dia 26, foi o dia do aniversário de Campo Grande. Ela fez aniversário. Sabe quantos anos ela fez? 121 anos. E aí, o primeiro morador, que é o fundador de Campo Grande, deu o nome de Campo Grande por quê? Quando ele chegou aqui, não existia prédio, não existia casa. Aí, ele avistou aquele Campo Grande, tão grande que ele pegou e falou, chamamos de Campo Grande. Olha só, de onde surgiu o nome Campo Grande. Foi o fundador de Campo Grande, José Antônio Pereira, que deu este nome. Tá bom? Vamos lá. E ela é formada por duas palavras. Olha aqui. Campo e grande. Campo, começa com que letra? A letrinha C, letrinha C. E grande, G, a letrinha G. Vamos aqui, vocês vão procurar, no meio dessas letras coloridas e bonitas, você vai procurar a letrinha C e vai escrever lá no quadrado da sua atividade. Ó, letrinha C, C e a letrinha G. Alguém já achou? De grande. Cadê a letrinha G? Ah, achei aqui, ó. Letrinha G, você vai escrever lá no quadradinho, onde está pedindo a letrinha G. Tudo bem? Parabéns para quem achou. Boa atividade a todos. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.